Fala, galera! Estamos aqui diretamente dos estúdios da Ritmos para gravar mais um podcast Vozes da Cidade. E hoje, quem vai bater um papo aqui comigo é músico, é artesão, é um dos maiores contadores de história da nossa cidade poema. Ele é instrutor de banda marcial e é professor, uma coisa que dá muito orgulho para ele e para a gente também. Hoje, eu estou aqui com o professor Nami. Muito obrigado, Nami, pela disponibilidade de ter vindo aqui bater esse papo comigo hoje. Boa noite, foi um prazer muito grande e agradeço o convite. A gente está aqui hoje, Nami, para contar um pouquinho da sua história. O senhor que foi professor de grande parte da população fidelense, alguém da família tem alguém que já foi seu aluno. Se não é aluno, o pai foi aluno, o tio foi aluno, alguém foi aluno. Geralmente, quando a gente é criança, a gente sempre pensa assim, ah, quando eu crescer, eu quero ser bombeiro, quando eu crescer, eu quero ser policial. O senhor, quando eu era criança, já pensava em ser professor? Absolutamente não. Na minha época, era um absurdo o homem ser professor naquela época. Sim. E fui estudando, fiz o primeiro grau, né, que na época era a quarta série, quinta série. Depois fiz o ginasial e depois eu tinha que escolher três. Científico, contador e normal, que é o curso de professor na época. Aí, como os colegas juntaram, nós só éramos dez colegas, vamos fazer o normal. E fizemos o normal e eu me formei, em 1965, me formei professor. E dali pra frente eu não parei mais. Já estou aposentado, mas continuo dando aula ainda. Sim, é uma profissão que quem gosta mesmo nunca tem fim, né? Você está sempre ali fazendo uma coisinha ou outra. Professor é muito lindo, é uma profissão das que eu acho mais bonita. É a profissão das profissões. Sim. Porque todas as profissões passam pelas mãos de um professor. Então, o professor tem que prestar muita atenção naquilo que ele faz para ensinar o aluno. Que às vezes o aluno erra, mas será que foi mesmo o erro do aluno? Ou foi você que não foi capaz de conquistar o seu aluno? A sua disciplina, pode ser que o aluno não goste, mas se você motivá-lo, com certeza ele vai fazer com muito prazer. E aí o senhor trabalhou como professor a princípio? Qual foi a primeira escola que o senhor trabalhou? Primeira escola? Eu morava em São João do Paraíso, já tinha me formado. Eu fiz concurso público. Eu tinha passado, mas ainda não tinha escolhido as vagas. Eu trabalhei na... A primeira escola que eu trabalhei foi no Oscar Batista, em São João do Paraíso. Foi onde eu fui alfabetizado, voltei como professor. A primeira turma que eu peguei foi uma turma de alfabetização. Foi meio difícil, porque ainda sem experiência, mas até o final do ano eu consegui o que eu queria. E isso aí me levou numa coisa impressionante, que um desses alunos que foi alfabetizado por mim foi meu professor de Direito Administrativo na Faculdade de Direito de Campos, quando eu estava no terceiro ano de Direito. Sim, que bacana. É muito legal a gente trabalhar como professor e, posteriormente, depois encontrar com esses ex-alunos trabalhando e tudo mais. E ele lembrar, ah, o senhor foi meu professor e tal. Isso é muito gratificante para a gente que é professor, né? É, eu, por exemplo, tenho ex-aluno, que hoje já foi juiz de Direito, defensor público, advogados, médicos e muitos alunos que hoje já são formados, já são profissionais de primeira qualidade. Graças a Deus, eu cumpri com o meu dever. É muito legal isso, né? É verdade. E aí o senhor também trabalhou em outras escolas que eram turmas multisseriadas. Como é que foi isso? Foi quando eu comecei a trabalhar como professor primário. Sim. Eu morava em São João do Paraíso e o primeiro concurso que eu fiz eu passei e, lá no ano seguinte, eu, então, escolhi, assumir uma escola perto de 7,5 km de São João do Paraíso, de onde eu morava, e chamava Escola Isolada da Penha. Eu andava 7,5 km de manhã cedo para chegar às 7 horas no colégio e, em meio-dia, acabava a aula, eu voltava a pé para casa. Não foi fácil, não, mas eu consegui. Aí o primeiro pagamento meu foi na coletoria estadual, que de primeiro não tinha banco lá ainda, e eu recebi o jogueiro e fiquei rico. Aí eu passei e aluguei um cavalo, eu ia a cavalo. Aí eu estava muito bem, né? Era melhor do que a pé, né? Ah, com certeza. E como é que foi essa questão de... o senhor trabalhou, né? Os primeiros anos de formado, dando aula para as escolas, as turmas primárias. E aí, quando foi que o senhor pensou assim, ah, eu quero ser professor de educação física? Foi em 1960, 69. Eu fiz o primeiro curso em Itaperuna. Sim. Aí gostei da disciplina e me formei, então, em educação física no Caio Martins, em Itaperú. Eu tive um dos professores meus, que foi o preparador físico da seleção brasileira de 1970. Que bacana. É, muito bom mesmo. E quando eu comecei a trabalhar aqui no estadual como professor de educação física, era uma disciplina que ninguém dava muito valor. Sim. Importante. Era português, era matemática. Achava que a educação física era só brincadeira, né? Era só brincadeira. Mas agora eu pergunto você, quantas academias existem em São Fidelis hoje? Sei lá, acho que mais de umas sete. Tem mais. E olha só como valorizou a educação física. Verdade. É. E é muito importante a pessoa fazer a sua educação física, a sua ginástica. Não precisa correr, ele pode caminhar, ele pode fazer os exercícios nas academias. Mas normalmente, com certeza, eles vão manter o corpo sadio. A educação física não é nem só mesmo para a estética, né? Faz bem para a saúde também. Tudo, plenamente. A cabeça, a saúde como um todo, né? Isso, plenamente. Saúde física e saúde mental. É, eu não me julgo melhor do que ninguém. Sim. Eu tenho 77 anos de idade. Sim, sim. E me sinto muito bem, tranquilamente. Trabalho, né? Com bandas marciais ainda lá em Peraptins, né? Graças a Deus eu estou com muita saúde. E aí, com essa questão do senhor sendo professor de educação física, o senhor também começou a assumir as bandas marciais nas escolas, né? Sim. A primeira banda que eu montei foi em São Paulo do Paraíso. Eu me fornei, tinha um colégio lá já de segundo grau. A diretora foi uma professora minha quando eu estudava. E aí eu perguntei se eu podia montar. Aí ela falou assim, sim, vamos fazer. Aí eu fiz uma banda lá. Quando eu vim para o Estadual em 73, era a diretora Dona Maria Maia. Ela me perguntou se eu era capaz de montar. Falei que sim, que faria. Em 74, eu peguei os instrumentos que estavam lá, todos estragados, todos largados, mas consegui consertar e fizemos o primeiro desfile dia 7 de setembro. A banda tinha 40 componentes. Depois foi subindo, subindo, subindo. Já em 81, já estava com 120 componentes. Já não sabia nem mais para onde colocá-lo. Não, não tinha mais. Era muita gente, né? Não, não tinha mais. Era muito bom. Desfilava em vários lugares. Dia 21 de abril, disse de 81, nós fomos desfilar no Rio de Janeiro, representando o 8º Batalhão da Polícia Militar de Campos. O prefeito era só, só arranjou três ônibus para a gente. Lá no dia 20, nós fomos, dormimos lá no batalhão. E no dia 21, desfilamos em frente à Assembleia Legislativa. Quem estava presidente, o governador e o comendador Clarimar Maia. Foi muito bom, fizemos evolução, foi muito bonito. E dia 24, desfilamos aqui. Ah, desfilou em vários lugares. Graças a Deus, a banda marcial foi muito bem. Sim. O senhor trabalhou com muitas bandas. E como é que foi essa questão, assim? O senhor sempre gostou dos instrumentos? O senhor fez algum curso, alguma formação para poder ensinar? Como é que é isso? Eu sou músico prático. Eu tenho carteira de músico. Fiz prova, tanto de gaita como de violão. Eu consegui passar e eu tenho minha carteira de músico. Eu tinha bastante condição de fazer percussão e sopro também. Sim. E graças a Deus eu consegui montar. Chegamos até a banda marcial Charles Maia. E também a banda marcial do Colégio Fidelense. Que graças a Deus eu fui homenageado. E hoje essa banda tem o meu nome. Sim. Eu até quero tocar nesse assunto porque, assim, geralmente as pessoas, infelizmente, são homenageadas depois do seu falecimento, né? E o senhor teve a honra de ser homenageado em duas das escolas que o senhor trabalhou, né? Sem dúvida nenhuma. No Colégio Fidelense, que a banda marcial do colégio tem o nome do senhor e a quadra do Colégio Estadual também tem o seu nome. Foi emocionante. Eu imagino como é gratificante para o senhor e emocionante também ter essas duas homenagens, né? Com toda a sua família presente. O senhor presente, que é o mais importante, né? É importante, é importante. Além do mais também, meus netos também vendo essas homenagens, é muito gratificante mesmo, entendeu? Eu fiquei muito emocionado no dia que eu recebi a homenagem tanto do Colégio Estadual como do tratamento do Colégio Fidelense. Foi muito bom. E eu não posso nem falar muito, não, porque eu vou me emocionar. É melhor ficar... Não, mas é isso aí. Nosso bate-papo é isso aí mesmo. É para a gente rir, para a gente conversar, mas para a gente se emocionar também, que eu acho que isso é muito importante, né? E eu queria que você contasse um pouquinho mais, para a gente fosse mais a fundo. Como é que foi? O senhor suspeitava, esperava isso? Ou foi realmente uma surpresa para o senhor? Totalmente surpresa. Quando foi o Colégio Fidelense, foi Dona Tereza Cunha que me ofereceu essa homenagem. Eu trabalhei de 81 a 89 no Colégio Fidelense. E como eu fui sair para trabalhar em Pádua, eu recebi o convite do prefeito de lá, eu indiquei Charles para ficar no meu lugar. Então, Dona Tereza Cunha achou por bem me oferecer essa homenagem. Sim. O Colégio Fidelense, do Estadual, em 2002, quando eu fui aposentar, eu recebi uma homenagem, que me colocaram o nome na quadra. E a formatura dos alunos foi exatamente na quadra. Sim. E eu não sabia de nada. Os alunos sabiam. Estava todo mundo escondendo do senhor, né? É, escondendo de mim. Direção, os colegas, todo mundo. Sim. Aí, eu vi a quadra, mas estava lá com a faixa, mas estava, tinha nada escrito, tudo bem. Estava quase terminando a formatura, a diretora, na época, né, chamou e falou que naquele momento eu seria prestado uma homenagem a mim e tiraram a faixa. Estava lá o nome do senhor na quadra da escola. E aí foi, aí eu chorei bem. Aí os alunos implicaram muito comigo. Foi muito bom, muito gostoso e emocionante. Graças a Deus. Eu imagino que o senhor acredita que tem uma postura, né, de professor e tal, todo durão. E aí, na hora, ali na frente dos alunos todos recebeu uma homenagem dessa. Não tinha como não chorar, né? Exatamente. Agora, uma coisa também que era muito importante, eu sempre tive um domínio de classe, porque eu buscava a condição de oferecer para o meu aluno exatamente para que ele gostasse daquilo que eu estava oferecendo. Principalmente na área da psicomotricidade, a lateralidade, né, a percepção de espaço, de tempo, né, coordenação motora, isso é muito importante. E, às vezes, você pega uma bola, com uma bola na mão, você faz muito disso. Aí você descobre qual é a lateralidade do seu aluno, se é direito ou se é esquerdo. Isso a gente sabe. A percepção de espaço, você joga a bola para ele, se ele é capaz de pegar essa bola. Não parece nada, não, mas é uma coisa muito importante. Quando você percebe que os alunos estão na quadra, aquela quantidade muito grande que você joga a bola para eles, eles não se batem. Esse sistema é percepção de espaço. Porque quem não tem essa percepção, quase sempre aí bate com o outro, no meio da rua, quando vai passar um pelo outro, encosta, bate, esbarra, e isso desenvolve com a criança. Mas, hoje em dia, um problema muito sério chama-se telefone celular. É verdade. Eu fui criado na rua, jogando bola, jogando balé, que muita gente chama de bola de gude, soltando pipa, brincando de pique, pulando corda, pulando amarelinho, brincando de roda. Hoje você não vê mais isso. Hoje em dia, se a gente falar isso para uma criança, determinadas brincadeiras, não sabem nem o que é. É verdade. Infelizmente. É verdade. Infelizmente, o celular... A internet, né? É uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, né? É importante, sim. Sim, sim. Entendeu? A tecnologia é bom, mas tem um lado ruim também, né? Também. Assim como todas as coisas. Exatamente. Professor, falando um pouquinho mais de banda marcial, como foi para o senhor passar esse bastão, né? Porque o senhor ficou por muitos anos à frente da banda do Colégio Estadual, que é, se eu não me engano, é a maior banda com maior quantidade de componentes da cidade, da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma. E como foi para o senhor passar esse bastão? Hoje, quem toma conta da banda é um sobrinho meu, o Aurélio. O Aurélio assumiu a banda. Logo depois que eu saí, eu deixei com o meu filho, o Hugo, depois o Júnior, o meu filho também assumiu. E eles todos foram alunos meus. Patrícia foi, o Hugo foi, o Júnior foi. Que aí eu passei para eles. Eles faziam parte também da banda, eu passei para eles. Eles conseguiram um determinado tempo. Depois também fizeram o concurso, na polícia passaram, então tiveram que parar. Aurélio assumiu e até hoje ele está aí. E graças a Deus, com muita honra, a banda marcial continua viva. É verdade. E assim, acho que é uma das mais esperadas no desfile, né? É, sempre foi, né? Todo mundo fica, né? Lá vem a banda marcial, os raios maia, aí todo mundo parava, ninguém saia da rua. Sempre foi isso. É verdade. Graças a Deus. E com as evoluções que eu fazia, né? Sim, sim. Que era muito importante aquilo. Rodava para tudo quanto é lugar. Como é que era essa questão assim? Como o senhor selecionava os componentes para a banda? Eu fazia uma batida, pedia para ele responder. Fazer igual ao que eu estava fazendo. Aí modificava a batida, ele tinha que fazer o que eu fazia. E de pouco a pouco, eu ia escolhendo quem ia para o bumbo, quem ia para a caixa, quem ia para o surdo. Eu pegava uma lida, eu botava na mão de alguém para ir tocando, para ver se tinha alguma noção. E assim, de pouco a pouco, eu ia fazendo. Em pouco tempo, eu conseguia montar uma banda. Sim. Quando o senhor chegou no Colégio Estadual, a banda já existia? Já, já tinha feito a banda. Me parece que quem fez a primeira vez a banda marcial Charles Maia foi Bahia, maestro Bahia. Sim. E depois ele deixou, entrou o Tomás, entrou o Brito também. Depois veio a unir meu sobrinho também. E depois Paulinho também, da Poliana, também teve um período também. Depois eu entrei. A partir dali, eu fiquei vinte e tantos anos na banda. É, bastante tempo, né? Muito tempo, é. Mudando um pouquinho de assunto, não muito, né? De banda para música. Eu disse que o senhor é músico, mas o senhor não tem formação, né? Como é que é essa questão do músico na sua vida? Eu nunca estudei partitura. Sim. Mas eu tenho muita facilidade em ver você fazer e eu faço... Reproduzindo, né? Reproduzindo o violão. Por exemplo, se você cantar um determinado tom, você não precisa falar para mim qual é o tom. Você vai cantar e eu vou achar exatamente onde é que você está fazendo e, a partir dali, eu te acompanho. Com o passar do tempo, eu fui me aprimorando, com certeza. Depois eu fui em campos fazer prova. Porque de primeira, quando você ia tocar em algum lugar, você tinha que ter a carteira da OMB, dos músicos do Brasil. E aí eu fiz a prova, tanto de gaita quanto de violão. Passei e eu tenho a carteira de músico, sim. Sim, e aí os instrumentos que o senhor toca é violão e gaita, né? Que gaita, na verdade, não é um instrumento nem muito conhecido. Tem gente que nem conhece a gaita e o senhor toca esse instrumento. É, aqui o nome é gaita. Mas na parte do sul do país, lá no Rio Grande do Sul, é harmônica. É, é? É, gaita lá é sanfona. Por incrível que pareça. Eu fui fazer um curso de psicomotricidade lá em Camboriú. Foram dez dias e esse professor nos ensinou muito a respeito da parte de psicomotricidade. E com esse curso, eu fui convidado em vários municípios para poder fazer capacitação de professores. E lá ninguém podia falar com o outro quem era. Só no final do curso que a gente se identificava. Eram grupos, ninguém podia. Tinha padre, tinha advogado, tinha pastor, tinha professor, tinha, entendeu? Tinha várias pessoas e de cada estado só podiam ter três pessoas. E eu fui um dos três representando o estado do Rio de Janeiro. É dom, né? A música para o senhor é um dom. É um dom, é um dom. Porque não estudou e toca e... Apesar de eu, sabe, as cinco linhas e as notas que estão ali, eu sei quais são as notas. Sim. Que é mi, sol, si, re, fa. Fá lá domina o espaço. Mas ler ali a partitura não tem condição. Mas se você cantar uma música, eu te acompanho aqui. E aí, com relação a essa questão da música na sua história, o senhor chegou a ter uma banda, né? Tive, há muitos anos atrás, na década de 60. Eu já tocava violão, outro colega também tocava. Aparecia um conjunto lá em São Paulo do Paraíso para fazer lá um baile, na época da baile, né? Do clube do Palmeiras. Mas era de São Paulo, um conjunto famoso na época. E pela primeira vez eu ouvia guitarra. A partir dali eu falei, vamos fazer. Aí eu chamei os colegas, montamos e fizemos. A primeira guitarra que eu toquei foi o mesmo que fez. Quebrei o violão da minha irmã. Aproveitei o Stácia Estarracha. Fui lá no carpinteiro. Ele cortou para mim a madeira. Comprei em campus um captador de som. E a partir daí, começamos o concerto. Sua irmã não ficou brava com o senhor, não? Nem sabia. Quando ela foi descobrir que o violão não estava... Já foi dois anos depois que ela foi descobrir que ela não estava tocando mais. Sim. Ninguém sabia. O senhor aproveitou esse ensejo aí e já quebrou e fez a sua guitarra, né? Fiz a guitarra. E como é que era o nome mesmo da banda? De Rivers. Cada um de nós deu uma letra. Aí surgiu o River. Aí o cantor, que chamava Vambir Lopes, a gente chamava Vege Maninho, aí ele cantava em inglês. Aí pegou cada um o nome. River. Então surgiu o River. Vamos botar um A, e botar o S, Rivers. Aí ele falou, vamos botar o D, né? De River. Ficou muito bom. Rodamos para tudo quanto é lado. Sim. Toquei muito aqui no esportivo. Tocamos ali também na banda. Rodei para tudo quanto é lado. A última vez que eu toquei foi já em 72, que a minha esposa já estava grávida de Patrícia. Patrícia nasceu em 73. Foi em Mar de Espanha, Minas Gerais. Foi a última vez que eu toquei com o conjunto. A partir daí, eu não participei mais. Falando em família, né? O senhor tem quantos filhos? Tem três filhos. Três filhos e quantos netos? Tenho quatro netos. Quatro netos. É uma família... Não é grande, mas também não é pequena, né? Somos muitos unidos. Graças a Deus, a nossa união é muito importante. Inclusive, o senhor já fez 50 anos de casado, né? Fiz. Eu já estou com 51 anos de casado. 51 anos de casado. Eu casei em 72. Nós estamos em 2003, 51 anos de casado. Dia 2 de janeiro. Hoje em dia, é muito difícil, né? A gente ver casais com todo esse tempo de casamento. E isso é muito bonito ver a cumplicidade do casal, porque não é 50 anos, não quer dizer que foram 50 anos vividos, muito bem vividos, né? Porque tem problema. Tem problema, lógico que tem. Tem briga, assim como todo casal, né? Mas o amor é o que prevalece. Agora, uma coisa eu quero dizer pra você, e com muita honra eu falo. A minha esposa, eu nunca toquei. Nunca, em momento algum, eu empurrei ela. Por quê? O respeito é fundamental. É verdade. Se eu não quero que ela faça comigo, por que eu vou fazer com ela? Pensa bem nisso. Sim. Eu vejo tanta covardia que um homem faz com a mulher. É um absurdo. Pensa bem, a sua mãe, sendo agredida, você ia deixar? É verdade. É a mulher que segura o filho na barriga. É ela que sobe as consequências todas. Ainda tem que amamentar a criança direto, sem parar, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Não tem por isso. O pai tá dormindo. Então, o homem tem que ter respeito pela mulher. Sim. Pelo amor de Deus, gente, vocês que estão me ouvindo, respeitem as mulheres. As mulheres precisam de respeito. Você nasceu na barriga de sua mãe. Verdade. Muito bonito o senhor falar sobre isso, né? Porque hoje o respeito tá tão banalizado, né? Eu acho que o respeito... Não existe respeito. É uma coisa muito importante. Deveria estar acima de qualquer coisa, né? Exatamente. A princípio, cobrei muito dos meus filhos. Tinha que dar o chão de orelha? Dei. Tinha que dar a palmada? Dei. Mas depois sempre ia e conversava com eles. Depois, não tinha mais. Tinha que ser no papo, conversando. O diálogo é muito importante, né? Muito importante. E depois, eles são, além de filhos, meus amigos. Sim, isso é muito lindo. Professor, mudando um pouquinho de assunto, né? Sim. Da música. O senhor, com 44 anos, começou fazendo um novo curso superior, né? O senhor entrou no curso de Direito. Como é que foi? O senhor, de onde surgiu essa ideia de fazer Direito? A gente tocava em Guaxindiba há muitos anos. E um sobrinho meu, que é até afilhado, filho de minha irmã, Neides Celso, lá de Cambuci, eles falaram comigo, vamos para Denamir, vamos lá, eu faço, eu pago para o senhor. Pago para o senhor. Rapaz, não quero. Não, eu pago. Eu já paguei. E apareceu em Guaxindiba e falei, ó, tá pago, tá aqui, ó. Você vai ter que fazer. Aí eu fui fazer. Eu estava lá, eu vinha a campus, fazia a prova, eu voltava, na outra semana eu vinha, fazia a prova. E no final, eu fui muito feliz que eu fiz uma boa prova, eu consegui o quinto lugar do vestibular. Então, me incentivou a fazer Direito. Não queria nem fazer, né, e acabou... Acabei fazendo, exatamente. Pela insistência do seu afilhado, fez e ainda passou em quinto lugar. Graças a Deus. E foi aí nesse curso que o senhor falou anteriormente que um professor... Um aluno meu, de alfabetização, foi meu professor na faculdade. Foi emocionante o momento que ele chegou, me chamou e ele disse, professor, professor, vem cá um bocadinho e tal, vamos conversar. Ele que reconheceu o senhor? É, na mesma hora, eu conheci também, né? Sim. Ele me chamou, aí ele falou com os colegas que ele tinha sido alfabetizado por mim, mas que agora estava sendo meu professor. Aí que na faculdade foi muito interessante isso. Eu imagino porque a profissão de professor, né, apesar de ainda hoje ser muito desvalorizada... Totalmente desvalorizada. Ao meu ver, é uma das mais importantes, né? Porque como o senhor mesmo disse, se não fosse o professor, nenhuma das outras profissões existiriam, né? Sim, perfeitamente. É claro que é. Eu acho uma das profissões mais lindas que existem. E nós precisamos, não sou eu não, todos os professores merecem a dignidade de receber o seu valor. Um salário justo, né? Justo, claro. Verdade. E o senhor chegou a advogar? Cheguei, enquanto estava fazendo estágio, eu sim. O doutor Elcio Laje me convidou para participar com ele no júri aqui e ele estava defendendo uma pessoa em São Fidelis. Eu estava fazendo estágio, né? Estava com autorizado e fizemos a defesa. Ele me permitiu fazer a defesa. Sim. E eu consegui 7 a 0 e fui muito feliz. Cheguei e saí chorando. Foi muito bom mesmo. Mas depois eu comecei, me formei, comecei até a trabalhar e tal. Mas sem ter advogado e professor, eu preferi ficar como professor. A paixão por dar aulas falou mais alto, né? Falou mais alto, com certeza. Não adianta. Mas não me arrependo de ter feito, não. Sim, sim. Quem tem o dom de ser professor, não adianta querer correr para outra profissão que o professor grita no coração, né? Exatamente. Porque a justiça nossa, ela é muito complexa. Sim. E a cada minuto, a lei muda. E você tem que estar ali completamente com atenção plena em cima. Você não pode errar uma vírgula. Errou, pronto. Você perde a questão. Sim. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu anunciei o meu convidado de hoje é de composição. O senhor tem duas músicas, né? Que o senhor compôs. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Eu, quando fui convidado pra trabalhar em São José de Ubar, em São José de Ubar, tinha já três ou quatro anos, que era município que pertencia a Cambuci. Sim. E se emancipou e fui convidado pra trabalhar lá. E trabalhei lá 12, 16, quase 16 anos lá em São José de Ubar. E o município não tinha um hino oficial. Eu, conversando com o prefeito, falei assim, rapaz, infelizmente a gente não tem, ninguém fez ainda e tal. E o cara comeu os botões e falei assim, rapaz, eu vou fazer o hino. Vou tentar fazer isso. Vou tentar fazer. Eu ia e voltava, ia de moto, ia e voltava, fazia um pedacinho, chegava em casa e escrevia. Fui fazendo, fazendo, fazendo. Quando ficou no final do ano, eu fui lá, procurei por ele, apresentei, chamei a Olinda pra vir cantar comigo exatamente nesse estúdio aqui. Ficou gravado e eu levei aquele CDzinho. Aí fui na câmara, colocou lá, apresentou a proposta do hino, foi aprovado, sancionado por ele, o hino de São José de Ubar. Que bacana. E também tem. Quando o Colégio Fidelense fez 70 anos, eu fui convidado também pra participar da festa. O Colégio não tinha hino. Aí eu falei, ah, rapaz, eu vou fazer, eu vou tentar fazer. E comecei fazendo e pouco a pouco consegui fazer o hino do Colégio Fidelense também, foi aprovado também. Sim, inclusive é muito bonito, o senhor podia cantar pra gente o hino do Colégio Fidelense. O Colégio Fidelense, berço de educação de São Fidelis, querida minha terra de coração. Escola sagrada que luta por sua grande missão de transformar seu aluno em grande homem verdadeiro cidadão, com garra os seus fundadores, unidos num grande ideal, lotaram, fundaram essa escola que é o nosso colégio atual. Tão rico, tão firme, tão forte, tão linda é a nossa história. Alunos, professores, diretores, todos juntos pela nossa glória. Escola tão querida, quando eu te vejo é grande a emoção. Escola tão querida, você me traz tanta recordação. Aqui eu aprendi, pra toda vida, a maior lição. De liberdade, de igualdade, de justiça. E amar a Deus com todo o coração. Que lindo, muito bonito. Eu imagino assim, o senhor deve ter muito orgulho dessa composição, né? Sem dúvida nenhuma. Fiquei arrepiado porque, assim, era uma escola que já completava 70 anos, talvez... E foi no dia que completou 70 anos, eu levei o violão e falei com quem estava presente. Olha, eu tenho uma proposta e falei. Quando eu terminei, todo mundo aplaudiu. Ficou sendo um hino, a partir desse dia... A partir, a direção também aceitou e, a partir daí... O hino oficial do Colégio Fidelense. Até hoje é cantado lá. Sim, que bacana. Então, assim, o senhor é um professor de multitalentos, né? É músico, é compositor... É, eu sou autodidata, porque eu não estudei música pra chegar a esse ponto. Mas eu tenho afinação, eu sei exatamente quais são os acordes, principalmente do violão. Toco gaita, toco gaita e violão ao mesmo tempo. O senhor falou, inclusive, que o hino, né, de São José de Ubar, o senhor gravou aqui, quando o estúdio ainda era pequenininho. Agora o senhor tem que voltar... Exatamente, vai acontecer de falar sobre isso. Pra fazer, pra poder, além de participar aqui do nosso podcast, né? O senhor tem que voltar pra gravar outras coisas nesse estúdio maravilhoso que a gente fez aqui agora. Ah, sem dúvida nenhuma, né? Grande, com uma... Ele era só ali... Era só um pedacinho, né? Agora já aumentou bastante, graças a Deus. Sim, inclusive também... E o dono daqui foi o meu aluno. Foi seu aluno. E era bagunceiro? Eu vou ficar quieto. É melhor não falar sobre isso, né? Não vou falar, não. Outra coisa que a gente tava conversando agora é sobre composição, né? Que o senhor... Sim. Compositou, afinal de contas, fez dois hinos, né? É. A gente aqui na Ritmos também agora tem um curso de composição, não sei se o senhor sabe. Não, eu não sabia, não. Tem um curso de composição feito pela nossa escola, né? Administrado aqui pelo Elton. E tem sido bastante legal revelar. A gente vai lançar aí, daqui a pouco a gente vai lançar uma galera bacana aí. Porque, assim, a nossa cidade tem muita gente boa, né? Tem. Então, partiu essa vontade do Elton de fazer esse curso de composição. Não, sem dúvida nenhuma. E eu vou te dizer, vai surpreender muita gente que vem por aí. Se Deus quiser, tomara. Tomara mesmo. Que valorize. Porque tem uma coisa. Pra educação, é importante. Mas a educação e cultura é mais importante. Tem que andar lado a lado, né? Lado a lado, educação e cultura. A cultura tem que ser valorizada. Valorizar a educação, concordo. Mas a cultura não pode deixar pra trás. Sim, principalmente na nossa cidade, que é um celeiro de grandes artistas, né? Sem dúvida nenhuma, gente. A gente tem atores, tem compositores, escritores, músicos. Muita coisa. Tudo filho da nossa terra, né? Exatamente. Eu fico muito feliz em vir morar aqui, vir trabalhar. E hoje eu amo de coração essa cidade. Eu também sou muito apaixonado aqui pela nossa cidade. Agora, o senhor não parou, né? O senhor continua trabalhando ainda hoje com banda marcial. É. A secretária de cultura lá de Iperapitinga foi a mesma secretária que eu trabalhei com ela lá em 96. Que bacana. Ela foi convidada pra assumir essa cadeira e ela me convidou desde o ano passado. Eu retornei, montei a banda no passado lá, fez o desfile. Esse ano já fez o desfile também. Agora, essa semana, agora na quinta-feira vai ser o último ensaio. Sim. Pra fazer só ano que vem novamente. Sim, isso trabalhar lá é por temporada, né? Lá é temporada, é. Sim. Eu sou microempreendedor individual. Sim. Tá? Eu tenho a Namir, arte e banda. Ih, que bacana. É. É. Agora, uma coisa que eu também falei quando eu anunciei o senhor, é que o senhor é artesão. Sim. Como surgiu essa questão do artesanato na sua vida? Foi por agora? Desde criança? Como é que foi isso? Eu vi a minha mãe fazendo coisas, que ela era costureira e bordava também. Ela era a perfeição. Eu aprendi muito com ela. Vi ela fazendo as coisas, eu ficava muito, assim, interessado naquilo que ela fazia. E ela fazia flores com caroço de arroz cozido. Que incrível isso. É, pegava o galho, era feito de fio flexível, cortava o tamanho, encapava com papel crepom de verde e fazia as flores com aquilo. É muito bonito. Fazia roupa de noivo, essa coisa toda. É muito importante. Sim. Então, o senhor começou aprendendo desde pequeno com ela, né? Aprendia a fazer botão, aquele botão que fazia com aquela máquina, aquilo tudo. Ela me ensinou, eu fazia pra ela. Eu, quando não tinha o brinquedo, naquela época era muito complicado. Eu pegava barro pra poder fazer boizinho, cavalo, essas coisas assim. Carrinho de boi, eu sempre brincava com os meus brinquedos mesmo. Sim. Mas era muito bom, muito gostoso. E aí fui me aperfeiçoando. Hoje eu sou artesão. Eu faço muitas coisas. Porteiras. Abrem e fecham sem dobradiça, com pino. É pau de picolé a régua. Eu faço os buracos certinhos na madeira, os esteiozinhos, pra poder encaixar os pau de picolé. Sim. O prego é palito de dente. Muito bom mesmo. Sim. E ela abre e fecha, normal. É uma forma de distração também no artesanato. Ela tem dois, um de cada lado, tem o telhado, tem uma plaquinha pra identificar. Muito bom mesmo. Antes da pandemia, eu fingia muito. Sim. Pra festa, pra aniversário. Teve aniversário de comprar quase 50 porteiras. e fazer carrinho de boi. Não tem a Praça dos Três Poderes? Sim. Eu faço aquilo de madeira. Desse tamanhozinho, assim, pequenininho. Gente, que bacana. Aquela saboneta, você já viu falar? Sim. É uma semente de uma árvore que é natural da nossa região. Ela tem uma casca amarela, cai no chão. Quem tira a casca é a formiga que tá na ajuda, que eu não sabia que tirava. Aí o panho, ela já tá pretinha. É uma bolinha preta, né? É uma bolinha preta. Eu ponho o furo com a maquinazinha e faço terços com ela. Na verdade, o senhor tá só evoluindo nessa questão do artesanato, né? Sim. E tem também, por exemplo, bolas de madeira, daquele encosto de caminhoneiro, sabe o que é? Sim. Com aquelas bolas, faço terços bem grandes também. Sim. E o cocifico, sou eu que faço. Também de madeira. Não é difícil, não. Legal. É um dom, né? Uma habilidade que vem... Eu faço naturalidade. Sou da mãe pro senhor, pro senhor, né? De primeiro, eu fazia com uma semente que tinha nas vargens, antigamente tinha na plantinha de arroz. E fazia com aquilo. Depois comecei a fazer com sabonete, com isso também. E não faço pra vender, faço pra doar. Faço muito prazer, muito. Entendeu? Perfeito. E também faço várias outras coisas, mas vassourinha, dessa manzinha, assim, como chaveiro, com palha de milho. Sim. Eu faço aquelas vassouras antigas da roça, que era feita com palha do iri, hoje eu faço com palha de milho. Uma coisa que eu também sei sobre o senhor, inclusive o senhor tem até uma coluna em um jornal local aqui da nossa cidade, né? Então, o senhor também é escritor, né? Contador de histórias. É. As pessoas, às vezes, passam por mim e ficam rindo de mim. Porque eles falam que é mentira. O que o senhor escreve no jornal é mentira, né? É mentira. Muito bem. Mas se ele não tem como provar que o que eu falo é mentira, se ele não tem como provar... Então é verdade, né? É verdade. Tá certo? Inclusive, tem uma história muito interessante, que a história a gente nos dizia. Meu avô sempre teve uma propriedade aqui no Penedo, aquela região toda ali era dele, uma fazenda muito grande, Fideres Machado. E eu, criança, ia lá muito nas férias. E eu gostava muito de ir acompanhá-lo até o curral. Uma coisa interessante, que naquela época era muito frio, meu avô saía de madrugada, saía com uma barina na mão para chegar até o curral. E ele levava um martelo também. Era tão frio, tão frio, que a lamparina, quando saía na parte de fora da casa, ela congelava o fogo e ficava como se fosse uma lanterninha. Era uma coisa interessante. E para chamar a vaca, quando falava o nome da vaca, congelava. Aí ele batia com o martelo e quebrava, o som saía. Então era uma coisa muito interessante. E no curral tinha um tronco, que era onde se fazia castar animal, mochar, essas coisas todas. E ele era um tronco muito grande. Quem deu para o meu avô foi o Sr. Toninho Guarino, que é testemunha do fato. Uma mais uma tora, muito grossa, botou uns dois metros de profundidade, cavou bem, foi muito bem feito. Já tinha uns dois metros para cima também. Ali ele fazia tudo o que precisava. Conclusão, ele percebeu, um dia que ele chegou, que ele saiu do coral, que esse tronco estava descendo, estava abaixando. Ele não sabia como isso estava acontecendo. Será que ele ficou onde? Embaixo tinha uma postema? Postema é onde nasce água, aquela coisa toda. Um dia ele pediu para ficar vigiando. E amanhã, até depois do meio-dia, apareceu. Quem estava fazendo aquilo era um tizio, rapaz, que estava pulando em cima daquilo. Fazia, pulava em cima. O pé do tizio tinha cada caleste da mãe no pé do tizio. É? É. Porque o tizio descobriu que tinha um outro tizio querendo namorar a mulher dele. É, a fêmea dele. E ele já tinha um ninho, né? Sim. Aí, quando o meu avô, eu falhei com ele, ele foi lá para um espingar, deu um tiro no tizio. O tizio demorou dois dias para morrer. Tiro de doze, hein? Espingada. Aí, eu olhei por cima, vi um barulho, tinha um ninho do tizio. Mas, rapaz, o tronco ficou dessa altura. Com um palmo só de altura e tanta força que o tizio fazia. Agora, meu avô ganhou muito dinheiro. E com a ocilhote desse tizio, assim que o Porto do Açú começou a surgir, ele vendeu para ser batistaca lá. Ganhou muito dinheiro, rapaz. Agora, você já imaginou se esse tizio aqui na cidade de São Fidelis e ser um desses postos que desgraça ia acontecer? Que desgraça que isso ia ser. Pois é, e tem muita gente que fala que é mentira. É. Pergunta se o Toninho Guarino. É. Você acredita, seu Toninho Guarino? Pode perguntar a ele, ele vai comprovar que é. Eu disse para vocês, né? Que ele era bem contador de história. Agora, se essa história aí e as outras que ele contou é verdade ou é mentira, aí vocês que vão ter que me dizer. Mas tem como provar que é mentira? Eu não ouvi ninguém dizer sim. Então, não tem como provar, é verdade. Se não tem como provar, é verdade que o senhor está falando, né? Pro réu. Acusou, não tem como provar, pro réu. É meu favor. É verdade. Mas é a vida, rapaz. Temos que viver. É verdade. Professor, quero te agradecer por ter vindo aqui e bater esse papo comigo. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais da história e da alegria de vida que o senhor é. Acredito que muitas pessoas não conheciam algumas histórias que a gente partilhou aqui hoje, que a gente contou aqui hoje. Muito obrigado pela disponibilidade, pela paciência e pela conversa. Agora eu vou deixar aqui a nossa câmera, né? Para o senhor falar com a sua galera, com os seus ex-alunos, né? Que acredito que vai ter bastante ex-alunos aí assistindo o senhor. Só pode olhar para ali e ficar à vontade. Em primeiro lugar, eu quero agradecer de todo o coração o convite que me foi feito. Estou feliz em estar aqui e falar sobre todos esses assuntos que eu falei, que vocês estão assistindo. Tem para os meus ex-alunos, aqui para vocês, ó. Vocês sabem o que é. Aqui para vocês, né? Que vocês desejarem para mim, eu desejo o dobro para vocês. Sempre foi isso, né? Um abraço a vocês. A minha família, que é um de paixão, tá? A vocês, muito obrigado por isso tudo. E essa é a minha vida. Sou uma pessoa simples. Nunca me achei melhor do que ninguém. Mas cumpriu com o dever de professor. Então, galera, eu espero que vocês, assim como eu, tenham curtido bastante esse bate-papo aqui com o professor Nami. E agora, para fechar essa conversa com chave de ouro, eu vou deixar vocês com essa música emocionante tocada na gaita pelo professor Nami. Nami, muito obrigado por você ter vindo. O prazer é meu. É uma honra para a gente o senhor estar aqui conosco. Muito obrigado. E uma honra maior ainda acompanhá-lo aqui na gaita. Muito obrigado. Obrigado, vamos lá. E uma honra maior ainda acompanhá-lo aqui na gaita. E uma honra maior ainda acompanhá-lo aqui na gaita. Valeu, valeu! Muito bom!